Então, aqui são as esteiras que trazem os recursos Eles vêm para cá, entram nos armazéns O de baixo passa para o de cima E o de cima para o de cima E aí vai passando para os da frente e aí faz o contrário De cima para o de baixo, de baixo para o de baixo Tá vendo? E vai passando Eu faço isso para ter bastante reserva Para se eu ver que está diminuindo, irá aumentar Então, ficar sempre de olho, olha Que não tem Bom, aí aqui Aqui, olha É a plataforma que eu fiz Então, chega o ferro, tem outras coisas que chegam aí, né Falcário e tal Então, ferro Lingote de ferro Então, daqui vai fazendo os lingotes de ferro Armazena o lingote de ferro No lingote de ferro tem o em baixo, em cima Então, olha São dois andares Aqui é bem comprido, olha Quase infinito Mas chega uma parte que muda Então, até aqui, olha Você vai ver, lingote de ferro Que vai fazer barra de ferro Que vai fazer barra de ferro E aí para lá, já passa outra coisa Bom, aí todo esses lingotes de ferro que vira barra de ferro, aqui Tá indo para cá Aí ele entra aqui Aí ele desce Aí ele desceu, passa para o lado, que sobe Aí passa para o lado, que desce Vem parar aqui Também tá vazio Mesmo com todas essas fábricas, tá vazio Bom, aí o lingote de ferro faz parafuso Parafuso, mesma coisa Toda essa fileira aqui, olha É parafuso Tudo isso aqui Fazendo parafuso, olha Um mar de coisa fazendo parafuso aqui, olha É aqui E a parte de cima Que eu vou fazendo de acordo com a necessidade, né Se precisar eu vou aumentando aqui Os parafusos, olha Aí... Tá mandando Tá mandando lá os parafusos Isso aí Mesmo essa esteira que transporta 780 recursos Mesmo ela tá sofrendo aqui para mandar os recursos Não é dos parafusos Não é dos parafusos Tem todas essas aqui que faz o rotor, né Mas o rotor nem precisa muito É... Dá para lá e tal Bom fim É isso aí Minha parte Das fábrica Que elas ficam tudo junto É... Tá uma bagunça aqui As esteiras Um pouco, né Mas eu tô melhorando as esteiras, viu Eu tô melhorando O que que eu vou fazer? Vou fazer um forro Para passar as esteiras Então você vê essas coisas altas aqui, ó Porque tem um forro Aqui, ó Que é só para pôr as esteiras Então, eu vou fechar aqui em cima tudo Vai ter um forro É... Né Talvez umas partes abertas Fechadas para poder erguer assim, né Mas vai ter um forro aqui em cima Que vai... As esteiras vão transitar por cima E depois eu vou fazer um segundo andar Aí um segundo andar de fábrica Agora eu tô fazendo aqui Então, aí... As esteiras vem tudo... Tem esteira que vem de lá da outra ponta Vem aqui, ó Aqui, ó Os parafusos que eu tava fazendo lá Ah, tá vindo aqui Né Numa dessas aqui, ó Tá vindo aqui É... Pra fazer o... A armação modular pesada Chega aqui Eles tem um... Uma reservinha aqui Fazer lá que nem a gente E tá... Pouco A armação modular tá pouco Ai, não tá lenta pra vir? Já preciso ver e tal Talvez... Dá uma melhoradinha Aqui a parte do carvão A parte do carvão A parte do carvão Tá de boa A parte do ferro A parte do ferro É... Tá subindo É... Tá subindo Bom, essa aqui é a minha parte de fábrica então Que eu tô fazendo aí as forras Depois eu tenho mais um andar ainda Depois desse forro aqui, ó Vou pôr umas paredes aqui assim, ó E vou... Vou subir mais Olha isso aqui que massa, ó Ó Jogo E... Bum Cadê o bagulhinho que tava ali? Hehe Isso é massa Aqui é a parte da escada Falei que eu fiz, ó Aqui na rampa Ó Vou mostrar aqui Isso aqui vai da escada Ó Espiral Isso é de graça mesmo Aí... Eu vou mostrar aqui agora A parte da... Da minha energia Inclusive eu precisava ir lá ver mesmo Porque deu uma diminuída Na minha energia Talvez Eu esteja com pouca água Pouco... Carvão Alguma coisa lá pra citar um pouco... Uma produção mais baixa Do que eu tô... Tô usando, né Agora tá acabado o estoque Eu não vi Então eu preciso ir lá ver Pra ver o que que tá acontecendo Olha... Olha o trem Ai... Será que vai dar tempo? Não dá tempo de pegar o trem Ele é muito rapidinho Olha... Ele é rapidinho e vai dar tempo Ih... Peguei o trem Agora nós vamos de trem lá Pro outro lado Eu ia pelo hipertubo Mas ia demorar A gente trem mais rápido Cento e quinze por hora Outra plataforma aqui em cima Que eu fiz pra... Poder, né O trem... Passar, significado A pessoa tem que passar ali por baixo O trem, ó Isso é uma loucura É um lugar bonito aqui Olha a velocidade que ele pega na descida aqui Ele vai pegar mais um pouquinho Cento e sessenta e seis, ó E aqui... Tá bom Ali... É a minha parte de... Gerar energia Só pela soma assim, ó Eu já vejo que tem umas que não estão ligando Então vamos lá ver o que que tá acontecendo É... Vou usar esse aqui Que acho que eu chego lá Vou usar esse aqui Aí... É... É... A água não tá muito legal, ó É... Água podia tá melhor, né Pode ser a água que... 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 Assim, óleo rápido É... Pode ser... Esse tá um pouquinho mais cheio mesmo Pode ser que seja também carvão quente Deixa eu ver... Não... O carvão tá de boa... Ah... Tá boa a energia É... Eu sei que tinha uns que não tava ligando Não sei se ligaram agora Que eu cheguei perto Mas é isso aí Esse aqui é a minha É... Usina... De carvão Tudo isso aqui é carvão E água Pra produzir energia Olha o esquema aqui, ó Fiz um... Fiz um... Cano com preto Só que ele só leva 600 de água Então ele só alimenta 12 Desses aqui Então eu tenho que fazer no meio aqui alguns Pra repor o fluxo Então tipo, o que entra naquela ponta Vai alimentar esses 12 O cano que entra nesse aqui Vai alimentar mais 12 aqui Na verdade eu acho que eu coloquei até com 10 Pra ter uma folguinha Aí esse aqui vai alimentar mais um de tanto aqui E coloquei mais um ali pra garantir Mas depois eu posso até continuar aqui Pá Mas eu sei a água Pode não estar dando conta Não parei ainda pra contar quantos tem aqui Na real O carvão também, ó Eu fiz uma esterona grande Ficou um dos divisor Aí o divisor manda pro lado Ó Manda aqui o carvão entrar Sexteira vai 780 Né? De carvão Vamos usar pouquinho, ó Usa só 15 por minuto Então não dá pra... Por muitos... Não tá nem acabando o carvão De boa Bem de boa Pode ser que aqui esteja acabando Que a fábrica não esteja produzindo tanto Como vai tá vindo mesmo É, parece que... Ah, aqui tá... aqui tá diminuindo, né? Não sei... aí ela tá diminuindo um pouquinho Tá, pode ser que esteja diminuindo Mas não tem problema Porque ali tem outra... Eu posso por outra coisa de carvão Tá pronto Então eu posso aumentar Aqui na hora que quiser E a água, tudo ali embaixo é a água Então eu posso aumentar aqui de boa A hora que eu quiser Ele vai estar voando aqui, ó É... Tinha que corrigir esses bugs, hein? Ó Inclusive pra subir, hein? Aqui pra subir Como só passa 600, ó Eu tive que pôr alguns canos aqui assim, ó A cada 4, né? Que ele vai... 120 Então, 600 O limite O cano daria 5 desse Tá, que aí eu ponho a cada 4 Pra ter uma folguinha, né? Ele tem esses 4 Tem mais esse outro cano Esses 4 Esse outro cano Tá, a cada 4, um cano Pra subir Tem aqui uns espaços já, ó Acho que vou fazer outro aqui, ó Ó Aí depois você vai pegando o jeito Pegando a velocidade É, ali já não vai dar É, ali já não vai dar Tudo bem, tudo bem Tô apertando o botão errado aqui Vamos ver Cadê o suporte? Não tem suporte Esse aqui Mas eu vou precisar de mais um rotor Vou pôr mais aqui Mas, ó Por enquanto De boa Mais esses aqui Aqui Ali Ali O meu pô Acho que tá aqui Opa Opa Ficou errado tudo bem O meu plástico Eu não sei se chega até lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Esse aqui Vamos ver Vamos ver Não sei o porquê, tem que fazer assim, mas às vezes é o jeito. Aí ó, tira isso, tira isso, aí, tá muito feio, aí, pronto, aí, ó, lindo, 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 precisamos de energia aqui, é, poderá o poste, aí, vou colocar uma bomba, vamos ver, isso aqui tem que ser essa, é, pra lá, aí, uma bomba, acho que a altura dela vai ser suficiente, talvez tenha que pôr mais uma, mas uma bomba, acho que não vai precisar, hein, maravilha, então agora a água que tá aqui, cozinha, já tá subindo, e um reforço d'água, depois eu vou pôr mais umas aqui, aqui do lado não vai dar, mas eu vou pôr aqui do lado, mais umas duas, vem dar aqui no cano e deixar subir lá, e tal, depois eu vou pôr mais, aí a água aí, ó, tá passando aí, vamos ver se, se enche, né, é, vamos ver, ficar de olho aqui, ó, parece que tá funcionando, ó, tipo, agora, ó, tá bem baixa a produção de energia, deu uma aumentada, eu não sei se tá acontecendo algum problema, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, tá vendo, é a água mesmo, achou, ó, não é, não, chega uma hora que a água, aí, se tá ruim, se tá ruim, a água não tá chegando, não tá chegando, ó, deixa eu ver 500, era pra tá chegando, não é, aqui, hein, porque, é, então, isso aí era pra tá indo mais, aqui, vamos pôr uma bombinha, achar um porte aqui pra ligar, aqui vai ser uma missão difícil, né, pés, pés, achou, pouco altura, não, não deve ser isso, não sei, então isso tem o que ver, tem água aqui, né, tem água, não tem muito, mas tem, vou ter que pôr mais, realmente, coisa d'água ali, aqui, ó, senão não vai, só mais esse é pouco, só mais esse é pouco, eu enchei, eu vou encher isso aqui, ó, encher isso de água, aí com bastante água, esse aqui vai ligar, ó, tá ligando mesmo, vai, sem água, sem ligar, bom, mas é isso, já entendi o que tá rolando aqui, eu tenho uma outra parte ali que faz também energia, aqui, deixa eu mostrar, é muita água aqui, né, por falta de água não pode parar isso aí não, hein, tá, aqui é combustível, essas aqui produzem energia com combustível, tá, de boa, mais ou menos, tá acabando um pouco o combustível, não conhece? Ah, sim, mesmo tendo combustível aqui, é por causa do, ó, tem uma bomba aqui, com uma, e eu tô sem rotor, então eu tenho que ir lá buscar rotor, voltar lá pra base, entupir de rotor, e voltar aqui, arma viagem, demorada, a otimização do jogo parece que tá da hora, tá oscilando muito, né, os FPS ali, mas, ó, tá travado de 60, tá, Full HD, alto, sombra, curta, próximo processamento médio, é tudo alto, ultra, limitado de 60 FPS, não precisa mais disso, aqui, textura no alto, tá, ali, ó, 60 FPS, tá ótimo, daria até pra pôr ali, pós-processamento no médio, e, ó, o que ele vai salvar, ele dá uma travadinha, principalmente que eu tô gravando o vídeo, ó, lá, dá uma, lá, ó, ó, Obrigado.